Leonardo, iniciarei o conserto do seu Atari 2600, pelo menos esse aparelho que não está funcionando e você pediu para modificar para a saída de vídeo composto. Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, o aparelho está em excelente estado. Então eu seguirei para o próximo vídeo. Encontrei os parafusos colocados de forma errada e com isso espanou as roscas. Seguirei com os procedimentos. Um outro erro é a forma que o cabo está passando. Ele está prensado. O aparelho completamente desmontado. A parte interna está bem limpa. E o problema desse aparelho, de não ter imagem, é que jogaram óleo desengripante na chave seletora de canais e esse óleo acabou secando e isolou o contato. Por esse motivo, quando você mexe nela com o aparelho ligado ou tenta selecionar um canal, não funciona. Então, não pode colocar óleo desengripante em chaves. Esse é um procedimento errado. Pode funcionar na hora, mas depois ó, o óleo seca. Fica esse grude, essa meleca aqui. Iniciarei as manutenções das placas. Então, já volto com os próximos vídeos. Na primeira etapa, farei a limpeza e remoção da oxidação dos terminais dos circuitos integrados e dos soquetes. Terminais limpos. Ficaram muito bons. Soquetes impecáveis. Agora, farei a troca dos capacitores. Manutenção do slot e das sete chaves. As placas estão prontas. Ficaram impecáveis. Terminais muito bonitas. Completamente limpas. Todos os terminais estão brilhando. Não tem mais nenhum ponto de oxidação. Olha que diferença. Essa placa onde ficam as chaves está bem clarinha. Saíram todas as manchas. Lembra que tinha um monte de manchas de óleo aqui? Saíram todas. A parte de trás. Elas ficaram muito bonitas. Aparelho parcialmente montado. Resultado foi excelente. Está completamente limpo. Todas as chaves funcionando perfeitamente. Ficaram bem macias. E não enroscam mais. Refiz as roscas. E agora os parafusos. Foram colocados da forma correta. O flat cable passando da forma correta. Repare como a placa fica bem rente a blindagem. Então agora farei a instalação do cabo de videocomposto. O aparelho está pronto. Conectado ao televisor. Através das entradas de videocomposto. O sistema de cores é o NTSC. Darei início aos testes de funcionamento. Utilizando o cartucho Chopper Comando. Chave preto e branco e colorido. Chave de dificuldade na posição A. Selecionar dois jogadores. Início de jogo. Tiro. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Para cima. Para baixo. Tiro. Chave de dificuldade na posição B. Metralhadora. Então todas as chaves do aparelho estão funcionando perfeitamente. Imagem e som estão muito bonitos. Ficou muito bom. Isso aí. O próximo cartucho. Será um multijogos. Então vou mudar o controle. Imagem e som perfeitos. Muito bom. Chave Power funcionando perfeitamente. Tudo certo. Funcionamento perfeito. E para finalizar. Ficou muito bom. 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 A imagem ficou muito bonita. É o Pac-Man, chave preto e branco colorido, personador e jogadores, início de jogo. Imagens e som perfeitos, resultado foi muito bom, mudar o controle de entrada, fazer o teste do segundo jogador. Isso aí, funcionamento perfeito. Então espero que você goste do resultado final. Agradeço e confio por deixar o seu aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais! Tchau! 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 Tchau!